E aí, galera? Primeiramente, passando aí pra desejar um feliz Dias das Mães pra todas as mamães aqui do canal, né? E foi confirmado, gente, 10 itens grátis limiteds aí pra gente hoje, dia 14 de maio, tá bom? Então bora lá, ó. Esses daqui, né, são alguns. Então, gente, essas presilhas aqui podem sair a qualquer momento, tá? Com 3 mil de estoque, qualquer uma delas. Não se sabe qual delas será ainda, tá? E aí o link vai sair aqui no Twitter, né, da Kalilis aqui, tá? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês, ok? Essa cabeça com olhos aqui, né, também vai sair a qualquer momento. Não se sabe ainda quantas unidades, mas vai ser lá no Discord do criador, certo? Vou estar deixando também na descrição do vídeo pra vocês. Essa boina aqui também a qualquer momento, gente, não se sabe também a unidade, né? Ela colocou aqui, ó, que se ela atingisse, né, 6 mil seguidores e tal, até, né, tal dia, ela ia lançar. Mas ela não conseguiu, mas mesmo assim ela vai lançar pra gente, tá, gente? Então vou estar deixando o Twitter dela aí, porque o link vai ser aqui no Twitter dela, certo? Essa coroa flutuante aqui, galera, vai ter aí, né, 4 mil de estoque. Vai sair por volta das 3 horas da tarde, com link também aqui no Twitter. Essa moeda aqui vai sair por volta das 5 horas da tarde com 300 de estoque, ok? Essa coroa aqui de esmeralda vai estar saindo entre 5 e meia e 6 e meia da tarde do horário de Brasília, com 1.200 de estoque. Esse mascote vai estar saindo aí por volta das 6 horas da tarde do horário de Brasília, com 1 milhão de estoque. Gente, isso aqui não tem jeito. A gente vai conseguir pelo menos um, né? Esse ovo com olhos vai sair depois das 8 horas da noite, tá, com 1.000 de estoque, gente. Link lá no Discord do criador. Vou estar deixando pra vocês tudo bem certinho na descrição do vídeo, ok? Essa coroa turquesa aqui também vai sair por volta das 8 horas da noite, né? Não se sabe quantas unidades vai ter, mas vai ser lá no servidor do Discord do criador, gente. Então fiquem atentos, tá? Estou deixando também na descrição do vídeo pra vocês. E essa bandana aqui vai estar saindo 9 horas da noite do horário de Brasília, com estoque entre 500 e 4 mil, tá, gente? Então assim, lembrando, galera, que pode ser que alguma coisa mude, tá? Então esses são aí os confirmados por enquanto. Fiquem atentos aos comentários e tal, gente, e também a comunidade, porque eu vou ficar um pouco ausente hoje. Aí o pessoal vai estar avisando se tiver aí, né, algum item novo aí nos comentários pra vocês. E se eu souber, antes também eu jogo na comunidade, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!